A Expo Agro 2022 está quase no fim e trouxe várias novidades, dentre elas a primeira AgriMinas, a Feira Regional de Agricultura Familiar. O evento é realizado pela FETAENG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Nos estandes é possível conferir vários produtos, como mel, pimenta, café, bolos, suco de frutas vermelhas, linguiça defumada, dentre outros. O Rodrigo Gomes é apicultor e veio de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Ele já participou de outros eventos como este e está com boas expectativas. É uma feira que deixa assim, além de expor o produto, ganha mercado tanto no atacado quanto no varejo, para a gente é a saída do produto, a produção a gente faz lá no sítio e aqui realmente é a saída do produto. Quem também expõe os produtos na feira é a Rosângela. Ela é de Itambacuri, mas mora em Freio Inocêncio. Ela era professora do Estado. Mesmo há mais de 12 anos, passou a se dedicar à produção de pimenta. E aqui onde a gente está hoje, nesta feira, é a realização de mais um sonho. Já participávamos da AgriMinas em Belo Horizonte há mais de 8 anos e sempre sonhamos com a AgriMinas menor para atender os nossos companheiros que nunca são convidados para participar de um evento maior. Então, estamos realizando um sonho com essa feira. Quem passeia pela feira também pode conferir um estande de café. A produtora Maria Aparecida é da cidade de Itaipé. Nós já participamos em BH da AgriMinas, das outras edições que teve. A última que teve foi em 2019, a gente participou lá em Belo Horizonte e também participamos de feiras regionais em Telflatone, da AgriVales, que é dos três vales lá, nosso lá, né? E também feiras livres, que a gente tem feira no nosso município. O suco de frutas vermelhas é uma boa opção para matar a sede de quem passa pela exposição. As frutas são produzidas na propriedade do Luiz Antônio, em Campestre, no sul de Minas. Grande parte do país já conhece nosso produto. E estamos aqui em Varadar, mostrar o nosso produto aqui. Produtos defumados também podem ser encontrados na feira. O Hermínio de Itaiomim produz linguiça. Esta é a primeira vez que participa de uma exposição. Aqui um convite da Fetaeng juntamente com a Emater, que está dando esse suporte. Uma expectativa muito boa do público ter acesso a um produto de boa qualidade e sem produto químico. porque trata-se de um produto totalmente artesanal. O diretor de política agrícola da Fetaeng destaca a importância do evento dentro da Expo Agro 2022. Ela é realizada em Belo Horizonte, na 13ª edição. E aí, pela primeira vez, nós estamos, a partir das articulações com os parceiros locais aqui e com o pessoal da Expo Agro, a gente está realizando a primeira feira regional aqui da Agricultura Familiar, que é a Griminas Regional. E aí, dentro da feira, a gente está trazendo agricultores aqui da região do Rio Doce, né? Tem expositor de Maiaçu, ali, alguns de Telflotone, mas os agricultores são aqui, termos dessa região de Governador Valadares. A abertura da primeira Griminas aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui no Parque de Exposições. O evento reúne expositores do leste, nordeste e sul de Minas. É a oportunidade de os produtores expandirem seus negócios. A feira vai até domingo. Os visitantes também puderam conferir os trabalhos realizados pelo grupo indígena Gerutucunã Pataxó de Assucena. O cacique Baiara explica sobre alguns objetos, cujos nomes as pessoas desconhecem. Isso aqui é um pá, isso aqui é um pá, daqui é cutianã, para pegar caiboca, né, para tomar um caiboca. Esse aqui é o apito, né, de suviar os passarinhozinhos. Isso chama muita atenção das nossas crianças, né, para levar, para brincar, os pais ficam muito curiosos, valorizam muito o trabalho, né.